Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui! Na manhã de domingo, 80 crianças da Vila dos Pescadores receberam da Associação Amigos do Bem, de Bento Gonçalves, presentes de Natal em uma festa organizada pela Associação dos Pescadores. A chegada do Papai Noel animou as crianças que formaram duas filas para receber os presentes, entre kits escolares, livros, bolas e bonecas. A animação tomou conta da criançada que ficou emocionada com o evento.